Eu saí do Brasil com 13 anos para estudar no internato na Flórida E já na companhia do America eu já estou há 18 anos Eu quero fazer muitos mais projetos aqui no Brasil Não sei quais serão os projetos Se seria uma escola, se seria dirigir uma companhia Ou somente trabalhar com bailarinos, fazendo coreografia Mas alguma coisa eu acho que teria que acontecer Não só falar aqui o meu nome numa coreografia por nada Para mim isso não me interessa O que me interessa é o projeto e a transformação do artista Eu acho que na vida da gente, a gente está sempre buscando isso A gente quer crescer, a gente quer ver o que é o próximo Qual é a próxima coisa que eu quero fazer Então está sendo muito interessante E às 10h15 mais ou menos a gente faz aula E no meio dia às 7h nós estamos em saio E aí esse é o meu dia lá no America Andorra O seu ritual é bem em questão de preparamento físico Você não tem nada, algum tipo de Ah, eu gosto de trocar em cima da hora Porque no espetáculo ou algum ritual Eu prefiro ficar uma hora antes no camarim Tranquilo, sozinho Eu tento descansar bastante No dia, assim, na tarde Eu tento dormir um pouquinho Como bem cedo Eu não gosto de comer muito perto do espetáculo Tem gente que come, assim, antes de entrar no palco Tem, tem Eu gosto de ter muito tempo no teatro Eu chego quase 3 horas antes do espetáculo Faço uma aula inteira Eu tento fazer a minha coreografia também Um pouquinho de highlights aqui e ali Tem um ritual de comer um chocolate antes de entrar em cena Que eu sempre tenho aqui na boca Eu gosto desse gosto de chocolate Enquanto eu tô dançando Que legal, nossa, que interessante Eu gosto de mel Um sachê de mel Eu tento ser saudável com a minha dieta Eu tento, mas assim, quando eu venho ao Brasil Eu não tinha como, né? Ontem já deu pra comer um pastelzinho Já deu pra comer um feijão É só não exagerar Eu acho que tudo na vida, né? Você pode se aproveitar de tudo Mas eu tento não exagerar nas minhas medidas, eu acho Esse é o pior pesadelo, né? Bailarina, antes de esquecer de entrar em cena, ótimo Já tive, assim, momentos que fiquei meio com pressa Eu não gosto de ficar com pressa antes de entrar em cena Eu gosto de ter bastante tempo Eu já tive momentos, assim, de aflição Que a sapatilha não entrava Ou a minha calça rompeu Aí tivemos que costurar na hora Assim, essas coisas de figurino que acontecem Que são meio imprevistos, sabe? Já caí em cena, que também é muito bom Mas de vez em quando é bom cair Porque você vê que ninguém é o super-homem Você se torna um ser humano também naquele momento E você pode também, sabe que está puxando os limites também E isso é muito bom para um artista Eu acho maravilhoso Acho maravilhoso É que como também a ajuda das redes sociais Também ajudou a dança A não ver os bailarinos como a gente via antigamente Tipo o Nureyev, o Baryshnikov Seres que são só na plateia, no palco E você não pode mais atingi-los Então, hoje você sabe qual restaurante eu comi Se eu escovei o dente ou não Se eu... Aonde eu fui para o espetáculo Então, eu acho que é muito importante Essa... Essa... Essa ligação ao público Ao artista Eu acho que é o Julio Julio Boca Ele... Quando eu era criança Eu via vídeo dele Já vi ele no palco E depois de entrar no American Ele ainda estava dançando também Como primeiro bailarino E foi um dos maiores prazeres meus É dividir o palco com o Julio E agora é voltar Ir para o Uruguai Ele está dirigindo o bailarino do solo A companhia do Sodri, né? No Uruguai, em Montevideo E voltei lá para fazer Gisele E agora como diretor E como coach, né? E... Nossa! Foi incrível, assim A minha experiência Vendo ele com... Seis, sete anos de idade E depois ter toda essa trajetória Como bailarino E poder estar com ele agora É incrível Você começou cedo Saiu do país cedo E teve toda a sua carreira Principalmente no ABT Que é a sua casa, assim Você é um dos pilares da companhia Uma das personalidades Como foi isso pra você? Assim, você... Você almejava isso? Ou você não tinha a consciência de... Pra você dançar estava bom Você tinha a vontade de ser o primeiro bailarino Como foi isso acontecendo pra você? Eu acho que eu não tinha isso na minha mente Eu sabia que eu tinha que trabalhar bastante Eu sabia que eu tinha entrado numa companhia Que era maior do que eu E... Que eu não dominava nada E que eu tinha que realmente me provar Como bailarino e como artista E isso levou muito tempo Porque quando eu entrei na companhia A companhia era bem mais velha Tipo, as pessoas que estavam não dançando na companhia Tinham mais... Eram muito mais velhas do que eu Já eram casados Tinham filhos Então... Eu entrei muito novinho Num aquário, assim, enorme Eu era um peixinho desse tamanho Então eu tive que trabalhar bastante Mas eu nunca pensei, assim Eu vou entrar no American e ser o primeiro bailarino Eu sempre usei a minha humildade E a minha perseverança Pra conseguir o que eu... Minha disciplina E meus esforços Pra conseguir o que eu quis E os papéis foram dados, assim, ao decorrer mesmo Eu nunca pensei, assim, eu vou entrar no... Na sala do meu diretor e pedi por esse papel tal Eu sempre... Eles vieram... E ele foi muito também O Kevin McKenzie foi muito esperto comigo Pra saber lidar com a minha carreira Pra não me dar coisas muito cedo É difícil de aprender Porque hoje em dia os bailarinos jovens Querem muita coisa, muito rápido E eu acho que é por isso que eu aprecio Quando eu entro no palco Um conjunto, um corpo de baile Eu, como convidado Eu tento interagir com os outros bailarinos Que estão no palco Seja estando no Cisne Negro Ou no Kirov Ou no Marinsky Ou na Scala Ou no IBT Você tem que saber O que está ao seu redor Quem... Quais são as energias dos bailarinos Então isso pra mim é muito importante Não só fazer o meu espetáculo Você faz muitos espetáculos no ano Tipo, em torno de 80, vamos supor Ou talvez mais Talvez Talvez mais Acho que sim Como é pra você fazer tanto espetáculo no ano Tanta viagem É difícil É difícil viajar Porque você se torna sendo Um residente do mundo Você não tem muito uma casa Eu acho que eu... A minha casa, claro, que é em Nova York Eu me sinto bem lá Eu já... É esse onde eu construí a minha vida Mas... Às vezes é bem solitário Viajar como convidado Eu tenho a minha família Que é o IBT Que são as pessoas que me viram crescer Que já passei por muitas coisas com eles Mas quando eu viajo sozinho Realmente você tem que lidar uma vida diferente Você tem que saber... Às vezes você viaja sozinho Ou com uma parte, né? É assim E aí quando você tem esse prazer De ter uma parte em que viajo com você Aí é bem melhor, claro Mas o desafio de fazer tantos espetáculos assim É o seu próprio nível Não... Não a mostrar para o público o que você pode fazer Mas manter o seu próprio nível Que é alto Como cada bailarino deve ser A expectativa de fazer um bom espetáculo é grande Mas... O desafio é com você mesmo É manter o seu nível Cada vez que você pisa no palco De ser... Melhor Ou tão bom quanto o seu último espetáculo É o respeito que você tem que ter com o público também Ninguém é que está te assistindo com você Ninguém é que está te assistindo com o seu trabalho E é interessante assim Vir ao Brasil dessa forma Assim, tão pouco Porque as pessoas te... É... Esperam muito de você É como se você estivesse voltando para casa Natal, depois de um ano Saindo para a faculdade Ou fazer um trabalho fora E voltar e falar para a sua família o que você fez Mas eu só não consigo falar Eu tenho que fazer com a dança Mas é muito bonito Porque você fez a sua carreira fora do Brasil E mesmo assim Os brasileiros têm muito carinho por você Pelo bailarino Você é... Isso é muito bonito Eu espero Que eu tenha muito amor por meu país E muito amor pela dança no Brasil Não só com a companhia que eu estou agora Mas com todas as outras companhias de balé E contemporâneo Eu acho que... Se me convidarem Eu venho E se eu puder Eu venho no minuto Eu venho no meu país Porque eu não posso... Eu estou me convidados Eu não tenho muito foco Eu tenho que ver com a dança no seu lugar Legenda Adriana Zanotto